Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou eu Acredito toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou eu Acredito toda briga de amor É assim Essa é pra quem gosta de beber pinga viu gente Os cachaceiros de plantão aí dele Esses cabos que gostam de empinhar a cara na cachaça Que não tem juízo nenhum Essa é pra vocês viu Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração E como esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Outra paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho Princesa 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 A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco Pra poder um pouco te ver Seus olhos bonitos E os meus E os meus olhos bonitos E os meus sonhos Quero te ver E os meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa A deusa A deusa A deusa E os meus tons Quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza de que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar desse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Eu vou deixar pra lá Eu vou deixar pra lá Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não veio Por me ver chorar Por me ver somente Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem culto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Mas posso ser julgado Por um pecado de amor Não vou brincar de amor Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem culto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Mas posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor Não venham impor regras Em minha vida Dizendo o que devo Não devo fazer Com esse amor Só eu sei o que faz bem E faz meu coração sentir feliz Por isso eu não vou dar ouvidos Ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades Do meu coração Nem vou impedir o desejo Num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou o raiar Ou o raiar do dia Ou o raiar do dia Meu amor Para ser o amor Para ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades No meu coração Nem vou lutar contra as vontades Nem vou impedir o desejo Eu quero esse amor Para ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero este amor Obrigado Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o meu coração Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Obrigado gente Quando o telefone toca E secorrendo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor e esta vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir esta paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca E você correndo atende Com amor se surpreende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto E se tem alguém por perto Dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor e esta vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir esta paixão Deixo claro que vou preferir você Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Desse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Obrigado gente A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem E ao me aproximar, tentei falar com tua coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos, olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia Pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo e chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo e chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito, no peito, no coração Bateu o amigo e explodiu E ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, sonhei, tentei falar Minha voz não saiu Me apaixonei, me apaixonei Quando vi os teus lindos, olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia Pra você Me apavorei Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo e indo Chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado Pode ter sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade querida É o que restou de nós A minha felicidade foi com você Quanto melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer Vem me dizer que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Amor que não aceitou 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 Uma outra mulher Amor que não aceitou Amor que não aceitou Amor que não aceitou Uma outra Uma outra Uma outra Mulher Mulher Estou tentando entender Seu adeus E o que mandou me dizer Que acabou o amor Que o amor acabou Que o amor acabou Que o amor acabou Olha Estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor E o amor acabou Vou vivendo de lembranças Por aí Quem sabe um dia você canse E volta pra mim Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Oh, me vendo de lembrança Por aí Quem sabe um dia Um dia você cansa E volta pra mim Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo Se sentir na pele E o marrequim São meus dedos Te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã número E com você Sou fã da vida Sou fã do seu fã do seu fã Sou fã do seu fã Sou fã do seu fã Guarda o seu fã Guarda o seu fã O seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo E meu olhar Se sentir na pele Um arrepi São meus dedos Te tocando Pra te contar Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã do seu fã 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 Meu am a . Porque sou fã esse fã Sou fã do seu fã E seu fã do seu fã E seu fã do meu ser E com você sou o fã da vida Sou o fã desse sorriso Sou o fã dos seus olhos Sou o fã sem medida Sou o fã do Peru E com você Sou fã da vida Coisa linda Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos E beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Canta moçada Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Fez no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Vem, vem Não importa o que você Fez no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Fez no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco Na cidade Com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos De chorar É uma pena Que você Não consegue entender Meu jeito louco De te amar E se eu pareço Um vagabundo É que o amor Maior do mundo Para aqui no peito Meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela Sou eu E se eu pareço Um vagabundo É que o amor Maior do mundo Para aqui no peito Meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela Sou eu Vamos lá, Romain, Romain Vamos andar mais juntos Segurei que nós segura de cara Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena Que você Não consegue entender Meu jeito louco De te amar E se eu pareço Um vagabundo É que o amor Maior do mundo Mora aqui no peito Meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela Sou eu E se eu pareço Um vagabundo É que o amor Maior do mundo Mora aqui no peito Meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela Sou eu Segurei E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo ora aqui no peito meu E se eu sou assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo ora aqui no peito meu E se eu sou assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu sou pra sim por ela, é que aprendi que a vida é ela, que o amor dela sou eu. E se eu sou pra sim por ela, é que aprendi que a vida é ela, que o amor dela sou eu. Valeu! E que é isso, meu? Me bateu palmas, meu filho. No meio da conversa, seu caso terminando. Um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando, e a lógica de tudo, é o desamor que chega. Depois que um descobre, que o outro não se entrega, quem mais sair arruma, as coisas põe na mala. Enquanto o outro fuma, o cigarro na sala, e o coração palhaço, começa a bater forte. Longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa, com a roupa amarrotada, que a mulher em crise, quantas vezes chora, a dor de ter perdido um grande amor que foi embora. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro. Se banha, se banha, se perfuma, e liga pro amigo, que tanto lhe deu força, e julga nunca mais. Vai perder essa moça, vai perder essa moça, e a mulher se abraça, com a mãe de sobrigado. E põe aquela roupa, que agrada o serro amado. E passa a tarde toda, cuidando da beleza, jantar a luz de velas, e amor de sobremesa. Quem souber, canta comigo, quero ouvir. De perto um do outro, a vida é diferente, a solidão dá espaço, do amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito, de duvidar agora, da força da paixão que tem. Dois corações e uma história, a força da paixão que tem. Dois corações e uma história. As luzes da cidade cinza, clareando as fotos sobre a mesa. E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento. Olhando os brilhos dos sols, eu me pego a pensar em nós. Voando na velocidade, nos meus pensamentos. E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te encontrar, um gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então não volto a confessar, com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar, faz parte desta solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. As luzes da cidade cinza, clareando a ponte sobre a mesa. E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento. Conhecendo os brilhos dos toróis, eu me pego a pensar em nós. Voando na velocidade, do meu pensamento. E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te procurar, num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu volto a conversar, com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar, faz parte desta solidão. Eu vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Vai lá, Eduardo! Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar, faz parte desta solidão. Eu vou chorar, vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Oh, menino, quem gostou, bate palma, poupa. Quantas vezes, em silêncio, desejei sumir daqui. E encontrar meus sonhos em outros caminhos. Então, abrir aquela porta pra sair, eu me toquei. E nas ruas eu estava mais sozinho. Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimava feito braça. Parecia um pesadelo viver longe de você. E é por isso que voltei pra nossa casa. Que saudade toda noite eu chorava. Não vou mais deixar, outro amor assim, me matura. Diz pro meu olhar, se vai me perdoar. Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimava feito braça. Parecia um pesadelo viver longe de você. E é por isso que voltei pra nossa casa. De saudade toda noite eu chorava. Não vou mais deixar, outro amor assim, me matura. Diz pro meu olhar, diz pro meu olhar, se vai me perdoar. Não vou mais deixar, não vou mais deixar, outro amor assim, me matura. Diz pro meu olhar, diz pro meu olhar, se vai me perdoar. Diz pro meu olhar. As luzes da cidade cinza, trariando as fotos sobre a mesa. E eu comigo aqui, trancado, nesse apartamento. Olhando os brilhos dos fãs, eu me pego a pensar em nós. Voando na velocidade dos meus pensamentos. Me saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar. E as vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu volto a confessar, com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não liga e se eu não te ligar, faz parte desta solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. As luzes da cidade cinza, Arinhando a fonte sobre a mesa. E eu comigo aqui, trancado, nesse apartamento. Olhando os brilhos dos faróis, eu me pego a pensar em nós. Voando na velocidade do meu pensamento. E saio a te procurar, nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Eu vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo, vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Eu vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração Eu vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Eu vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos, olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se a frente amar foi com você O que me destes que eu não te dei O que me destes que eu não te dei Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se a frente amar foi com você Se a frente amar foi com você Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se a frente amar foi com você Rapaz, vai ter umas músicas que dão uma dor de cabeça na gente Eu começo a lembrar de umas meninas que a gente já beijou há muitos anos atrás Eu já fiz de tudo pra não te perder Eu já fiz de tudo pra não te perder Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso desse amor Vem me tirar desta saudade Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso A eva do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem Vem cuidar de mim Dá um jeito, faça alguma coisa Vem cuidar de mim D Vem me tirar desta saudade, pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso, a Eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer. Ela já chega bem cedo, me tira do sonho, faz um chameço e me diz que sou seu dom. Faz um jeitinho manhoso de quem nada quer, e assim eu acabo seu homem e ela, minha mulher. E assim começa outra noite, paixão e tecura, dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura. Eu nunca pensei que fosse tão bom assim, num piscar de olhos, tomou conta de mim, e assim ela entrou de uma vez, nesse peito meu. O que é que a gente não faz por amor, mas o que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por paixão, fica perdido, aborrecido, na solidão. E assim começa outra noite, paixão e tecura. Eu nunca pensei que fosse tão bom assim, num piscar de olhos, tomou conta de mim, e assim ela entrou de uma vez, nesse peito meu. E o que é que a gente não faz por paixão, briga com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por amor, mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido, na solidão. No meio da conversa, de um caso terminando, um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando. E a lógica de tudo, é o desamor que chega, depois que um descobre, que o outro não se entrega. Quem vai sair arruma, as coisas põe na mala, enquanto o outro fuma, o cigarro na safra. E o coração palhaço, começa a bater forte, quem fica não deseja que o outro tenha sorte. E longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa, com a roupa amarrotada, que a mulher em crise, quantas vezes chora. A dor de ter perdido um grande amor, que foi embora. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma. E liga pro amigo, que tanto lhe deu força. E junta nunca mais, vai perder essa moça. E a mulher se abraça, com a mãe de sobrigado. E põe aquela roupa, que agrada o serro amado. E passa tarde toda, cuidando da beleza. Jantar a luz de velas e amor de sobremesa. E perto do outro, a vida é diferente. A solidão dá espaço, do amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito, de duvidar agora. A força da paixão que tem, dois corações e uma história. A força da paixão que tem, dois corações e uma história. A força da paixão que tem, dois corações e uma história. A força da paixão que tem, dois corações e uma história. A força da paixão que tem, dois corações e uma história. E o que é isso? A força da paixão que tem, dois corações e uma história. Olha, quer saber, eu já cansei de esperança. Nós não somos crianças. Vai doer, mas vai passar. Quantas vezes vou sentir a sua falta. Com uma solidão em alta, quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo? Você quase chegou perto, só não aprendeu me amar Tô caindo fora dessa relação, pra mim já chega Quer saber, cansei de tanta ilusão, vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação, não vou dar um tempo Não há razão pra ficar sem o seu coração, peri o meu sentimento Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão em alta, quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo? Você quase chegou perto, só não aprendeu me amar Tô caindo fora dessa relação, pra mim já chega Quer saber, cansei de tanta ilusão, vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação, não vou dar um tempo Não há razão pra ficar sem o seu coração, peri o meu sentimento Não há razão pra ficar sem o seu coração, peri o meu sentimento O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim E toda noite é assim E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Percebi Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você Se você Não te sofria Hoje quem Sofre Sou eu Percebi tarde demais Que você Não é mais Menina Que é a deusa Dos meus sonhos A mulher Que me fascina Se eu te perdi Eu sei Que a culpa Não é Tua Procurei Amor Na rua Uma aventura Qualquer Se eu Te perdi Eu sei Que eu Fui o culpado Sei Que eu fiz tudo Errado Eu não soube Te amar Percebi Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você Se você Antes sofria Hoje quem Sofre Sou eu Percebi tarde demais Que você Não É mais Menina Que é a deusa Dos meus sonhos A mulher Que me Fascina Se eu te perdi Eu sei Que a culpa Não é Sua Procurei Amor Na rua Uma Aventura Qualquer Se eu Te perdi Eu sei Que eu Fui o culpado Sei Que eu Fiz tudo Errado Eu não soube Te amar Se eu Te perdi Eu sei Que a culpa Não é Sua Procurei Amor Na rua Uma Aventura Qualquer Se eu Te perdi Eu sei Que eu Fiz tudo Errado Sei Que eu Fui o culpado Eu Não soube Te Amar Amar Vem aqui Nós precisamos Conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui Fui Errado Fui bandido E machuquei Seu Coração Fui cruel Fui atrevido Sem controle Da emoção Arrependi Arrependi Resolvi Te procurar Sei Que Você Tem Que Perdoar Tô Sofrendo Tô Sozinho Tô Rasgando As Madrugadas Tô Perdendo Meu controle Tô Dormindo Nas Calçadas Sem Você Aqui Comigo A vida Não tá Com Nada Você Marcou A ferro e Fogo Meu destino Tio Nem eu Virei Menino Agora Estou Em Suas Mãos Eu Sem Você Sou Passarinho Sem Luar Sou Como Rio Sem Mar Sou Verão Sem Ter Calor Vê o amor Volta Pra mim Preciso Do Seu Amor Alô Rona e Rona Canta Comigo Essa moda Esse é pra nós Eduardo Concedo Em Vimentir E Eu Sofrer Te Procurar Se Querer Você Me Perdoar Tô Tô sofrendo tão sozinho, tô rascando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas passadas Sem você aqui comigo, vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino De homem eu virei menino e agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem o ar Sou como um rio sem o ar Sou o verão sem ter calor Meu amor é pra mim, preciso do meu amor Você marcou a ferro e fogo o meu destino Eu sem você sou passarinho sem o ar Sou como um rio sem o mar Sou o verão sem teu calor Meu amor volta pra mim, preciso do teu amor Meu amor volta pra mim, preciso do teu amor Meu amor volta pra mim, preciso do teu amor Olho para a chuva que não quer sensar Nela vejo teu amor Essa chuva que não quer sensar Essa chuva ingrada que não vai parar Pra me guiar a minha dor Eu sei que o meu amor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Gente, por favor Gente, por favor Gente, por favor, pra ela bagota Gente, por favor, pra ela bagota Meu coração simpatia Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos fios ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ela que me faz chorar Sua, traga o meu benzinho Chuva, traga o meu benzinho Chuva, traga o meu benzinho Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos fios ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh, chuva, traga o meu amor 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 E equipe Dário Gravações Dário Gravações Triste sentado aqui neste jardim Olho assustado em volta de mim Só borboletas Borboletas São borboletas que beijam as flores Borboletas 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 Era uma borboleta Borboletas 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 Borbolets Borboletas Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.